Fala galera, beleza? Fala com vocês, é o Force e bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui com o Wiki Trivia. É um tudo muito aleatório, mas achei da hora interessante. É parecido com aqueles joguinhos diários, sabe? Que tem o Letroca, que tem vários de letra, que tem o contexto, tem de país. Esse não é diário, mas a cara dele é parecida, que é o seguinte. Minha melhora é 5, eu joguei umas duas vezes pra entender. E é assim, ele vai te dar qualquer data, qualquer coisa. Então tipo, sei lá, eu não sei nem o que é. Tipo, a fundação, o Crown, ele dá qualquer coisa histórica, qualquer coisa, sei lá. Quando que, sei lá, Albert Einstein nasceu. Então assim, ele já deu um acontecimento aqui. E ele tá me dando uma segunda coisa. Royal Game Off não dá nem... Mano, não tá nem completo. Tá, é um jogo. Quando que esse jogo foi criado? Agora não tá completo. Off, Ur, 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 eu não sei. Então você tem que dizer se isso aconteceu antes ou depois. Caraca, eu peguei uma aqui bem difícil. Você pode errar três vezes, tem três corações. Sei lá, vou dizer depois. Mano, é alguma coisa de menos 2.600 anos. Eu não sei nem o que que é. Suma Teológica. Caraca, mas... Teologia é só coisa de história. Ou seja, uma das piores matérias vinhas era história. Mas eu achei o jogo tão da hora. Eu não sei, velho. Eu não sei nem o que que é, velho. Podia dar os negócios mais fáceis. Vou falar que é... Menos de 1.700 e mais de menos de 2.600. Ok, 1.274. É... Lord's Prayer. Deve ser, sei lá... Aqui. 100. Mano, olha isso. Jerry Rubin. Ah, ó, já... Ativista americano, tá? Já é um bagulho um pouco mais que a gente já tá entendendo o que tá acontecendo. Então você tem que sempre colocar o acontecimento aonde você acha que é. A grande maioria você não vai nem saber, mas... É a graça, acho que eu vou citar. Eu acho uns 1.800, 1.900. Deve ser 1.900. 1.900 e 3. Ok. É... Second... Eu não sei o que que é Panic War. O que que é Punic War? Vou colocar aqui... 1.800 e pouco. Menos 201. O que raios é Punic War? Eu não tenho ideia. Eu só posso errar mais uma vez. John of Patibus. Santo cristão e autor do livro de Revelation. Sei lá. Deve ser por aqui. 50. Boa. Goryeo. Dinastia coreana. Nossa, deve... Mano... Será que é... Deve ser aqui. Caraca, eu tô bom. Eu não posso errar mais nenhuma vez. 918. Até beber água. MMR... Eu não sei o que que é MMR, mas é uma vacina. Deve ser... Putz. Eu não sei o que que é MMR. Será que foi mais... Mais de 1.900? Vou colocar mais de 1.900. A foto parece atual, não parece? Ai, tem em cima da minha câmera, né? Agora que eu vi. Calma. Deixa eu me subir aqui. Pronto. Tá? Então, esse é o jogo. Você tem que desadivinhar qualquer coisa aí que ele der essas coisas malucas que eu nem sei o que que é. Então, a gente tá aqui pra provar que a gente é boa em história. Ou pra provar que a gente é ruim, né? É... É... Harvard Law School. Escola de... Leis de Harvard. Putz. Sei lá, velho. Antes de 1.700? 1.800, velho. Nossa. Melhorei minha streak. Não, vamos de novo. Tá. Começamos aqui com Ikanate. Nossa. Império Mongol. Primeira dinastia do Egito. Nossa, deve ser antes, né? Menos 3.000. Tá louco. É... Filipe V da Espanha. Rei da Espanha. Não é antes de 1.200, né? É antes de 1.200, será? Acho que não. Ah, 1.600. Ok. Sapo. É... Poeta da Grécia Antiga. Nossa, deve ser muito antigo. Menos 650. A banda americana é recente. É... Nerferete. Queen Hagen. Nossa, deve ser... Aqui. Menos 1.400. Caraca, eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Nossa, agora vocês pensam... Aqui você vai aprender, velho. Você vai chegar na aula, na faculdade amanhã. Ou vai chegar, sei lá, mano. Você trabalha amanhã só com... Mano, só com conhecimento. Miyagi Prefecture. Prefeitura do Japão. Prefeitura do Japão. Sei lá, velho. Quando que foi criada? Vou colocar menos de 1.900. Caraca, eu acertei todas até agora, velho. É... Battle of Somme. Uma guerra aí. Calma, aqui tá a guerra... Primeira guerra mundial. Eu não sou bom em data. Mas, é, deve ser por aqui. Talvez... Ok. Magran... Mano, uma expedição marinha aleatória que eu não tenho nem ideia. Eu acho que é menos de 1.600. Caraca, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Mano, calma. Acertei 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu acertei 9 seguidas. É a guerra de independência do México. Não sei lá, velho. Deve ser 19... Mais de 19... Putz. Será que é mais de 1916? Mano, eu não sei se alguém vai ver esse vídeo. Mas eu achei tão interessante. Eu recebi gravar. Inclusive, deixa o like. Se você quiser ver mais jogos malucos diferentes. Se tiver alguma sugestão. Deixa o like. Tempo de novo todo dia, meio de mês, sete e meia. Live na Twitch às 2 da tarde. Twitch.tv.br ForceXS Se quiser me achar em qualquer lugar, é ForceXS tudo junto. E é isso. Estamos aqui com um joguinho aleatório de história, velho. Onde 90% das coisas eu não tenho nem ideia. Tá. Mano, eu vou colocar mais de 1900. 1821. Tá. Nosso primeiro erro. A gente não pode errar mais duas vezes. Analetos. Nossa, eu não sei nem o que é, velho. Tô roubando. Tô dando zoom. Sei lá, velho. Não tenho ideia, mano. Eu vou colocar que é, putz. Menos de 1400? Não. Deve ser menos de 1200. Ok. Cara, que eu acertei. Era menos de 480. Universidade de Leiden. Na Alemanha. Na Irlanda e na Alemanha, não é, caraca. Putz. Teve mais uma universidade, não teve? Não, não teve. Sei lá, velho. Deve ser um pouco mais de 1000. Putz. É ruim. Quanto mais você acerta, mais difícil fica. Quando que foi criado? Pouco mais de 1000. Aqui. 1500? Nossa. Eu acho que a gente ferrou. Charles IV. Imperador Romano. Nossa, isso aqui é muito antigo. Mas qual é o antigo? Eu não sei, mas não tenho ideia. Eu sou péssima em história. Eu já falei que eu sou péssima em história? 1.300. Nossa, eu viajei. 9. Caraca, recorde? Não, recorde é 9. Caraca, mano. Não, mais uma. Novas roupas do Imperador. Christian Anderson. Sei lá. É um conto de fadas por Hans. Hans Christian Anderson. Sei lá. E aqui é o Upper Paleotolic. Pô. Isso aqui é um... Mano, Paleot... Não, essa coisa... Nossa. Menos... Tá. Ok, ok. Tá, isso aqui é recente. É um fast food. Linxi. Quando foi criado esse método de execução? Pô, sei lá. Deve ser... Com certeza é aqui. 900. Apple. M1. 2020. Nossa, pera. Tava com... Mano, pensei que isso aqui era, sei lá. Uma das primeiras coisas da Apple. Não sei. Historiador romano. Quando que o Livi, um historiador romano, nasceu? Sei lá, velho. Tem cara que nasceu antes de 1800 e mais de 900. Ele nasceu em 59, velho. É... Uma novela de Stephen Crane. The Red Badge of Courage. Mas não tenho nem ideia. A maioria das coisas, você sabe que é tudo... Né? Ninguém... Não tem como alguém sabe menos. Não tem como alguém... Será que tem alguém muito bom que sabe quando... Mano, eu vou colocar menos 1800. Sei lá, não tenho nem ideia. Não, mais. Mais 1800. Menos. Ah, 1895. Nossa, isso aqui tá ruim. Quando... Florentine Nightingale. Enfermeira. Sei lá, velho. Menos 1800. Ok. Caraca, 1820. Quando descobriram... O... Teclado Instrumental? Keyboard Instrumental? Teclado? Eu não sei. Eu não sei se tem teclado, piano... Quer dizer, eu sei, mas não sei. Sei lá. Quando descobriram? Menos 1800. Menos 300? Caraca, muito... Não, calma aí. Essa saideira não pode ser assim. Playstation 5. Esse foi bom. Esse vai ser bom. Tá, isso aqui com certeza é antigo. Can Can. Quando fui criar a música? É isso, não é? É isso, não é? Ou tô com o dino? 1820. Caraca, 1820 me persegue, né? Marcionismo. Sei lá, velho. Ancient Christian sect. Mais antigo, com certeza. 144. É... Les Invalides. Um complexo de construções. Não tenho nem ideia. Vou colocar aqui. Mano, olha os negócios que surgem. Dione Warwick. Um cantor... Uma cantora... Ela tem cara que é uns 1800, 1900. 1940. É, 1800 era muito, né? Lucretia. Menos 600. Finnish Language. Fino Greek. Língua Fino Greek. Mais falada na Finlândia. Quando foi criado. Mano, tem cara que é menos de 1600. 1500, boa. 1543. É... Quando nasceu o compositor francês Maurice Ravel. Cara, ele tem uma cara que nasceu em 1700. 1875. É... Quando nasceu a Marie de Mediz. Rainha da França. Segunda esposa do rei Henrique IV. Nossa senhora, velho. Mano, por que tem tanta coisa da França? Mentira, só tem duas. Mano. Menos de 1500. Mano, toda vez que eu erro... Quer dizer, nem sempre. Mas, ó... 1885 a 1820 não é muito. Pra esse jogo. Não, calma. Mais uma. Mais uma, mais uma. Tá, não sei quem é esse, mas 1600. Republic Records. É um bagulho de música. É uma ideia recente. É... Produtora musical, sei lá. Alguma coisa por aí. De novo na Antigale. Eu não sei onde ela nasceu, mas foi antes. Ela é muito... Ai, 1820. Mano, de novo. Caraca. Agora eu sei como as pessoas são boas de jogo. Matthew de Apóstolo. Apóstolo Matthew. Com certeza é muito antigo. Corporação... Uma corporação americana é de Hershey... Hershey... Não é o Chocolate Hershey, né? Não sei, mas é por aqui. John Napier. Matemático, escocês, físico e astrônomo. É astrônomo? Astronomer deve ser astrônomo. É... Miss... Nossa. Menos de 1600. É... Um faraó. Nossa. Ué, ok. É... Império... Mauria. Império Índio. Será que é menos que o faraó? Não é menos que o faraó. Oh, caraca. Tô bom, hein? É... Quando foi criado esse trabalho literário de Sir Gawain... Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. Nossa, mas eu não tenho nem ideia, velho. Deve ser menos de 1500. Caraca, o cara... Quando que o Fifty Cent nasceu? Mano, o Fifty Cent nasceu menos... Mano, ele deve ser nasceu, sei lá... 70. Caraca, o cara é bom. Mano, o cara é bom demais, velho. Que isso? É... As séries de livro de diário de Wimp Kid, de um pestinha? Eu não sei. Deve ser isso. Putz, deve ser... Depois do Fifty Cent. 2007. Quando foi criado a escultura do Imperador Augusto? Putz, aí ferrou, velho. A escultura... Menos 1300. Menos 27. Bom... Esse é o jogo. Você vai desde o Fifty Cent... Até a escultura do Imperador Augusto. Até o nascimento de um faraó. Até o império de não sei o que. Até um monte de trabalho que você nunca ouviu na vida. E é isso. Eu não sei. É muito diferente, né? Mas eu achei interessante. E é parecido com esses joguinhos aí, diários, né? Embora esse, você pode jogar quantas vezes você quiser. Mas... É isso. Eu queria mostrar aí pra vocês. Achei legal. Achei muito diferente. E é isso. Joguem aí. Meu recorde é 9. Mano, mas olha as coisas que saem, né, velho? Pelo amor de Deus, mano. Mano, se eu tivesse acertado ela... Se eu tivesse acertado ela, a gente estaria continuando. Talvez a gente batesse o recorde. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo diferente. Se curtiu, quiser mais. Se tiver sugestões de coisas parecidas, comenta aí. Não esquece de deixar o gostei. Comenta o que vocês acharam. Vídeo novo todo dia, meio de mês, sete e meia. Live na Twitch, da segunda a sexta, às duas da tarde. Tem o segundo canal, que é o Force Lives, aqui no YouTube. Só atacar aí Force Lives. Tudo que eu jogo em live é postado lá. Então tem muita série lá. De tudo que é jogo. E é isso. Se quiser me achar em qualquer lugar, é Force X10. Inclusive no TikTok e Twitter. Também em todo lugar. Vejo vocês no próximo vídeo. E até mais.